Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, resolvi usar o meu queridinho Lambena para remover alguns cravinhos aqui do rosto, né? Já faz algum tempinho que eu não uso ele, então resolvi fazer hoje e gravar aqui para vocês, tá? Primeiro eu comecei normalmente, eu lavei meu rosto, fiz uma leve esfoliação, usei uma toalha com água bem quentinha para dilatar os poros antes de aplicar o produto. E aquele velho jabá, se você é novo, caiu de paraquedas, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, tem bastante vídeo bacana aqui no canal, ok? Vou aplicar ali o produto, eu perdi minha pazinha, então vai com o dedo mesmo, não deveria, porém fiz. Tá? Então eu vou aplicando ali por todo o rosto e colocando essas faixinhas, tá? São os papeizinhos que vêm com o próprio produto. Sério, gente, esse produto é muito bom. E fico assim, ó, parecendo uma múmia, vou deixar secar, tá? Ele demora para secar, então tem que deixar secar 100% e depois eu volto para a gente tirar junto. Já secou, tá? Fica parecendo um gesso mesmo ali. E agora eu vou começar a remover. Dói um pouquinho, tá bom? Eu dei uma depilada no rosto antes, não hoje, né? Mas eu tirei alguns pelinhos do rosto que é para não sofrer tanto, porque ele vai puxar, tá? A minha câmera, gente, infelizmente, ela não vai focar aí para vocês, tá? Mas eu estou guardando todos os papeizinhos e no final do vídeo eu vou tentar mostrar para vocês os cravinos que saíram. Eu não deixo juntar muito, tá? Eu estou sempre fazendo alguma coisa ali para estar removendo, já que a minha pele é oleosa e junta mesmo cravinho. Então eu estou sempre fazendo alguma coisinha ali para estar amenizando e removendo, tá? Mas eu gosto de usar esse produto de vez em quando porque ele ajuda bastante. Ele tira bastantes pontinhos do rosto. Para quem quiser, tiver interesse, eu vou deixar o link do produto que foi aonde eu comprei, tá? Quem quiser conhecer, depois eu deixo o link aí para vocês. Gente, o nariz dói muito para tirar a... Dá até vontade de chorar aos olhos cheios de lágrima, mas é assim que é. Mas não é nada insuportável não, dá para suportar, tá? Eu sou bem tolerante à dor também. É bem tranquilo. Essa pontinha do nariz é incrível. Mas eu caprichei também porque eu queria bastante usar ele ali na pontinha do nariz. Então, lavei, tirei todo o produto do meu rosto, passei um gelinho. Vou deixar a pele descansar que já sofreu bastante. E aqui, gente, eu tentei focar o máximo possível aí para vocês verem os cravinhos, tá? Dá para ver certinho ali os pontinhos que saiu. Saiu até cabelo ali da lateral do meu rosto, mas tudo bem. Tá? Mas saiu bastante cravinho. Obviamente que não é nada aquele absurdo, né, gente? Porque eu estou sempre removendo os cravinhos. Não vou deixar minha cara ficar toda cheia de cravo. Tá? Mas os quitinhas ali, ó. Os quitinhas. O quitinha ali saiu. Consegui remover bastante cravinho. Super amo esse produto. Eu já tentei vários produtinhos para estar removendo cravo em casa. E, sinceramente, esse foi o único que realmente deu certo, tá? Tem um outro vídeo que eu usei aqui, ele. E usei também no meu marido. No meu marido saiu muito mais cravo. Então, assim, o negócio é bom mesmo. E é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais essa extração de cravinhos aqui comigo. Tá bom? E se inscreve no canal, ativa o sininho e eu espero você aqui comigo no próximo vídeo. Até mais. Fique com meus cravos. E se inscreve no canal, ativa o sininho e ativa o sininho e ativa o sininho e ativa o sininho.